Hugo, como que você interessou pelo tênis de mesa? Olha, pra mim assim, eu tinha sete anos, sete pra oito anos eu acho, eu estudava numa escola japonesa aqui em São Bernardo do Campo, que é a minha cidade de Natal, eu estudava nessa escola japonesa de manhã à tarde na escola brasileira, e no intervalo dessa escola eu brincava de pingue-pong com meus amigos ali, porque era pingue-pong mesmo, que eu nem sabia segurar a raquete direito, aquela saquete de madeira, né, e comecei a brincar lá, só que era muito ruim, então eu brincava com aquele negócio de família, sabe, pô, perdia, tinha que ir lá pro final da fila, aí eu toda hora perdendo, e tinha um amigo que jogava muito bem, dava o saco efeito, dava aquelas cortadas e tal, e eu perguntei pra ele onde ele tinha aprendido aquilo, ele falou que tinha um clube aqui na cidade, e me levou lá, que era da prefeitura, né, então, e foi assim, quando eu abri a porta do salão, vi aqueles caras dando aquelas cortadas, fazendo aqueles treinamentos, que é totalmente diferente do pingue-pongue, né, pra mim foi aquela paixão à primeira vista pelo esporte, sabe, aí já comecei a treinar uma, duas vezes por semana, aí o técnico gostou de mim, viu que eu tinha uma certa facilidade, né, e habilidade pra aprender, e queria conversar com meus pais pra ver se eu poderia ir todos os dias treinar, é, lógico, é, pra mostrar as regras que tinha, que eu tinha que seguir lá no treinamento, e a primeira regra era ir sempre bem na escola, sempre tirando notas boas, né, ele falou que se eu levasse o boletim com uma nota média, eu não podia treinar, eu tinha que ir lá, mas ficar de castigo estudando pra recuperar a nota, e só com essa regra ele ganhou os meus pais, né, porque, pô, quando a gente começa no esporte novo, o principal são os estudos, né, e ele falou, lá na frente, você não sabe se você vai virar um mesatenista profissional, não, não, mas se você não conseguir atingir esse nível, com bons estudos, você vai poder seguir pra outra área, né, então, por isso que eu fui até o ensino médio, estudando bem, né, também chegando no ensino médio ali já era só pra passar de ano, né, porque eu sabia que ia me dedicar 100% ao tênis de mesa, né, mas passei, né, mas eu com um pouquinho de problema no primeiro ano do ensino médio ali, mas deu pra passar depois, mas assim, foi assim que eu comecei, sabe, dos meus 11 aos 17 anos, cara, que eu fazia o, na nossa época, o ginásio, né, da quinta à oitava série, eu estudava de manhã, larguei a escola japonesa e treinava à tarde e à noite, treinava das 2 da tarde às 10 da noite, cara, todo dia, sabe, isso tudo pra alcançar um grande objetivo, que era ser jogador de seleção brasileira, né, então, durante 6, 7 anos, eu treinei tudo isso pra poder alcançar esse grande objetivo, pra poder participar das principais competições do mundo. Ernesto? Ernesto? Ernesto?